Qual a sua música preferida do Mundial? Eu acho que é a do ano passado A... A Warriors eu acho que é minha segunda preferida A Warriors do Imagine Dragons é minha segunda preferida Aí é minha terceira preferida do Zed A Ignite, eu gosto muito Aí depois eu acho que Ryze e por último Worlds Collide 2015 Worlds Collide, é bem legal, eu gosto Ah, todas são legais, velho Meu Deus, vocês viram isso? Minion andou, o Minion andou Meu Q passou em branco Caralho, tem uma LeBlanc no bot, velho Ahhhh, só esperar agora Vai ter que dar remake Obrigado, tem uma galera chegando agora Sejam muito bem-vindos à live aí Ah, beleza Ahhhh, nossa, o jogo trollou demais, velho Ela não conectou e não dá pra dar remake Fala que ela tá online, que ela tá conectada Ah, apareceu um jogador, não abandonou a partida Logo que entrou Nós trollamos o bot, fizemos um... Nossa, tranquilo o jogo Ah, velho Vocês viram isso? Que bug do Millenium, velho O cara não tá conectado e não dá pra dar remake Reconectou Gente Vocês viram isso? Eu e o Alistar fomos que nem uns tontos Demos umas skills tudo errada Achando que ia dar remake O Alistar ainda mandou um GG ao Blade No chat Ele não tinha comprado o item Esse cronômetro é da runa Ele não tinha nem conectado Ele nem saiu da base Possivelmente ele tava reconectando Sei lá, ele tava... O problema que agora é que a Layblank vai começar a andar pelo mapa A Dragon Cobot Ela que pegou a kill Só eu coisar Voltar a me organizar aqui Gloristar, caralho Tá puto com os Minions? Cê viu? Bravão com os Minions O problema é que aquele level 2 a gente trollou porque achou que ia dar remake E aí a lane meio que acabou Mas eles não estão conseguindo abusar Eles estão jogando bem pra trás Tá bom Já posso dar recall Vou comprar meu negócio Mostra a maestria Eu não vou ficar mostrando maestria pra quê? Se eu matar eu mostro Na maestria 6 Ainda eu tô formando melhor que ele, velho Com toda a pressão que ele teve de lane Ele tá jogando mal Agora eu já pego esses Minions aqui Eu já tô com meu negócio Ó, tô com 59 de farm Ele é 55, a wave resetada Eu tô bem Tirando aquele level 2 que a gente trollou Pela área e não tá conectada A lane tá muito boa pra gente Ele vai voltar de... Possivelmente vai voltar de Alfange Eu já tô de GPC Eu já consigo ter trocas bem decentes contra ele Mano, a área conectou agora e já soltou um Já perdemos Porra, velho Precisa disso Nós estamos aqui esforçando fazer uma lane da hora O cara chegou agora e já soltou um Já perdemos Lindo Jax O Jax tá jogando muito bem Lindo Lindo Nós estamos mexendo Não conseguimos Nos liberamos Não conseguimos Ficar essa.. É só Ajeita Claro cadê Eu nasci Eu já tô com um do Minions Eu tô... Ajeita Nocturne, ult Viu, mano? Ganhamos, ganhamos a trade Respeito o rato Não desiste do jogo não, velho Minha área caiu de novo Vamos ganhar isso com 4 Ok Nós vamos ganhar isso aqui, velho Minha Caitlyn vai carregar, tô diamante 5, Rodrigo Moleque, o Jax tá fazendo um V2 Em todo instante Nossa área tá no jogo mesmo, velho Jax é bom, hein? Jax é bom, hein? Pode demais Danão que eu tirei com um hit dela, velho E aí, Alain, boa noite Manda um salve, Titinha, live compartilhada Valeu, João Pedro, obrigado por compartilhar a live, velho Tá salvado Vou focar no game aqui que eu tô bem desfocado Manda essa área, hein? A área tá 0-3, ela voltou só pra morrer A área tá trolando demais esse jogo, velho O que a área tá pedindo pra gente sair? Fui a torre, minha filha Tivesse acertado o meu Q Se eu tivesse acertado o meu Q Ela tava muito morta Meu Deus, eu só roubei o Baron com a Redenção Nicole acabou de roubar o Baron com a Redenção E isso faz ela fazer esse escândalo Volta com o versículo no YouTube Já voltei! Saiu o versículo semana passada Vai sair o versículo essa semana Já voltei! Ah! Vamos junto! Que flash pra sair da Morgana É louco, velho Isso aqui é Mechanicsons High Mechanics of High Gameplay Elo Kairadis Roses 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 Entendeu? Vamos junto Quebrar essa tiro 2, eu acho Não dá pra quebrar essa tiro 2? Você roubou o Baron Cara, ele voltou, né, velho? Deu um puta over Eu segui ela, acabei me ferrando Fisque, fisque, inglês e espanhol É, fisque, 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 fisque Eu voltei pra aquela luta Porque eu achei que a gente ia ganhar, velho Porque a Ary voltou e o Shen voltou, né A gente só voltou porque a Ary voltou Essa Ary é bem estranha, até escrevei ela estranha Eu deixei a arma nela e ninguém foi Aí quando morrou, vai Pede na Leblanc pra matar o passarinho Explodido pela Leblanc, velho Quadra, tenta Fui explodido pela Leblanc, velho Todo mundo em mim O Nock vem em mim A Morgana vem em mim O Kled vem em mim E a Leblanc vem em mim Os quatro deram engage em mim E eles mal sabem eles Que isso Que susto Mal sabem eles que quem tá mais forte é o Jax E não eu Mas tudo bem Eu sou famoso Eu sou streamer Bato o streamer EG EG Vitória No time do Teixinha EG 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 EG